Boa noite. Esta é a CNN Brasil. Eu sou Abelio Diniz. E esta é a nova temporada de caminhos. Caminhos para o nosso Brasil. Caminhos para esse Brasil que nós tanto amamos. Caminhos para que o Brasil cresça, se desenvolva, gere empregos, distribua renda e faça inclusão. E desta vez, nós estamos conversando com as pessoas que movem o tabuleiro político e econômico no nosso país. Pessoas que estão promovendo as coisas que estão acontecendo no Brasil. Estão jogando, jogando por nós. E temos hoje a alegria de termos conosco a ministra Simone Tebbit, ministra do Planejamento e Orçamento. Simone, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer você estar aqui conosco. Muito obrigado. Imagina, Abelio. Prazer é todo meu poder estar aqui conversando com você, né, no seu programa Caminhos e com todos os telespectadores da CNN. Simone, vamos ver um pouquinho da sua trajetória, ter um vídeo contando um pouquinho de como é que você chegou até aqui. Vamos olhar para ele. Vamos lá. Simone Tebbit nasceu em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. O pai, Rames Tebbit, foi governador, prefeito e também senador. Antes de concorrer a um mandato, foi professora universitária por 12 anos. Se elegeu deputada pelo seu estado entre 2002 e 2004. A partir daí, foi prefeita, vice-governadora, senadora, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, líder da bancada do MDB no Senado e a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No Senado, votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT. Voto sim! Teve papel de destaque na CPI da Covid, em meio a episódios marcados por denúncias de machismo no ambiente masculino do Senado. Não me peça pra fazer algo que eu sou senadora da República. Tebbit se candidatou à presidência da República e foi uma das representantes da terceira via no cenário de polarização entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o então presidente, Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Ela chegou a ser contestada pelo próprio partido em prol da candidatura de Lula. Ficou em terceiro lugar e, no segundo turno, declarou apoio ao candidato do PT. Nascida numa família tradicional do agronegócio, enfrentou críticas de parte do setor resistente ao nome de Lula. Tebbit garantiu o Ministério do Planejamento. É dela a responsabilidade de gerir os gastos do governo e zelar pela qualidade das políticas públicas. Um grande desafio nesse governo, que aposta na tramitação do arcabouço fiscal no Congresso. Simone, é uma trajetória bonita, uma trajetória marcante e realmente admirável. Simone, você foi, vamos dizer assim, a terceira via nessas eleições. Você foi a terceira colocada. Você representou durante muito tempo a aspiração de muitas pessoas, daqueles que votaram em você. E aí, passado o primeiro turno, você apoiou o presidente Lula, ou hoje o presidente Lula. Mas você tem as suas ideias. Você vinha de uma outra cabeça, de um outro jeito, de uma outra forma. Como é que está sendo conviver agora, nesse governo, com o presidente Lula e com as pessoas que estão, como são seus companheiros de Ministério e no governo? Bom, Abílio, primeiro, obrigada pela gentileza da edição. Uma edição tão bonita, né? Em pouco tempo, relatou um pouquinho da minha trajetória. Mas me permite, a partir daí, mostrar o porquê que eu tomei essa decisão assim que acabou o resultado do primeiro turno de apoiar o presidente Lula. Eu tenho uma visão econômica diferente da visão do PT, é verdade, mas há algo que nos une. O que nos une, o que une a mim e o presidente Lula é infinitamente maior do que aquilo que nos separa, que é o amor ao Brasil e à democracia. Lamentavelmente, o segundo turno não levou dois democratas. Então, não havia outro caminho. Fui candidata à presidência da República, sabendo de todas as dificuldades, num projeto muito mais político do que eleitoral. Queria abrir um caminho para o campo democrático, porque na polarização é preciso sempre partidos de centro fortes para dar o equilíbrio. Então, eu sabia que eu teria que fazer uma opção no segundo turno e eu já sabia para que lado teria que ir. Isso tudo para dizer que quando o presidente Lula me fez o convite para o Ministério do Planejamento e Orçamento, eu levei o maior susto. Ele me colocou num gelope e falou, vai lá para o Natal descansar com a sua família e a hora que você estiver descansada, você me dá a resposta. Eu olhei e falei, presidente, o senhor está me chamando para planejar o futuro do Brasil, o Brasil que nós queremos nos próximos quatro anos. Alguém que tem uma visão econômica um pouco diferente da visão do PT e ele não me deu resposta. Como quem diz, eu sei o que estou fazendo. Então, é um desafio? É. Mas eu tenho recebido por parte da equipe econômica, especialmente do ministro Fernando da Haddad, as portas abertas de fazer o contraponto, de ser o equilíbrio. A voz, muitas vezes, dá oposição ali dentro para chegarmos num denominador comum. Eu acho que está dando certo essa dobradinha. Afinal, somos dois descendentes de libaneses também. Não tem como dar errado. Eu acho que é nessa conta. Eu acho que sim, até com o que a gente observa, ministro, você, o Fernando, e mesmo com o Geraldo Alckmin, ali que vocês fazem aqui, aquele triunvirato, como assim, da economia. Eu acho que vocês estão se dando bem, pelo menos o que a gente, a visão que a gente tem de fora, é uma visão, assim, altamente positiva. Eu também conversando com o Fernando Haddad, também tenho muito respeito por você. Eu acho que vocês estão bem. Tem agora que, realmente, marcar o rumo para esse país. Nós estamos para cá. Está faltando dizer claramente para onde nós vamos. Sim, vamos falar um pouquinho do planejamento e orçamento. Você tem um orçamento de seis trilhões de reais para administrar. Você tem que buscar recursos. Agora, é uma coisa que eu tenho falado, defendido sempre. Nós somos de recursos, dinheiro é sempre bem-vindo. Mas, nós precisamos de gestão. Nós vamos saber como é que nós administramos esses recursos. Inclusive, digo isso para você, Simone, nós vamos atrair capitais. Nós vamos atrair capitais para o Brasil. Botar com capital privado nos ajuda no nosso crescimento. O governo não tem dinheiro, de jeito nenhum, por mais que faça, parcerias, público privado, por mais que faça, não tem dinheiro para gerar todo o desenvolvimento que nós precisamos. Nós precisamos, sim, de dinheiro. Mas nós somos de gestão. Nós estamos a administrar bem esse dinheiro. E no mundo, Simone, dinheiro não falta. Basta você ter projetos. E o Brasil tem projetos, muitos. E o Brasil é atraente pela sua população, pelo seu mercado de consumo, por tudo aquilo que nós podemos dar para os investidores. O Brasil é altamente atraente. Agora, no mundo, qual é o elemento que é escasso? Gestão. Aqueles que performam bem, os winners, são aqueles que têm gestão. Países e empresas. Além do orçamento, além daquilo que você tem que fazer, o que você pode fazer para contribuir, para que nós tenhamos uma gestão melhor? O problema do Brasil é que o Brasil tributa muito, cobra muito e cobra mal. E gasta muito e gasta mal. Eu tenho no meu ministério um combo dois em um. Eu tenho o ministério do presente, que é o orçamento, e o do futuro, que é o do planejamento. E eles têm que andar lado a lado. Eu falo que são dois corredores. O corredor do sonho, da esperança, do Brasil que queremos ser, que é o Brasil bem planejado e depois com políticas públicas bem executadas. E o Brasil quase que do ontem, do orçamento. Tem ou não tem dinheiro para agora. E nós saímos muito empobrecidos da pandemia. Nós saímos com um déficit social muito forte e um déficit fiscal, porque também na pandemia gastamos muito e gastamos mal naquele desespero de comprar vacinas, de ter que ajudar estados e municípios. Então, olha a situação que nós temos. Um Brasil que tem 33 milhões de miseráveis, que passam fome. Um Brasil que ficou muito tempo sem atualizar suas políticas públicas. Ao mesmo tempo, um Brasil que arrecada de forma equivocada. Então, o nosso papel é, dentro do Ministério do Planejamento, além do Ministério do Orçamento, que é fazer com que esse cobertor curto vá o dinheiro mais especialmente para as políticas públicas prioritárias, por determinação do presidente, achar espaço fiscal para, pelo menos, cobrir os programas sociais elementares, já ir pensando a médio prazo, já a partir do ano que vem, de que forma nós vamos ser eficientes com as políticas públicas. Então, eu acho que o grande desafio esse ano é o nosso PPA, que é o Plano Plurianual, que nós vamos fazer de forma participativa com toda a sociedade. Nós vamos, a partir de agora, do mês de maio e junho, estamos percorrendo todos os estados e capitais brasileiras, perguntando para as pessoas e para os conselhos e para a sociedade, que Brasil vocês querem para os próximos quatro anos? E isso vai virar a nossa Bíblia, vai virar um mantra. Ele é mandado para o Congresso Nacional dia 31 de agosto e aprovado até o final do ano. E ali nós temos os eixos, o eixo do fortalecimento da democracia, o eixo da sustentabilidade, o eixo da diversidade, quais são os programas na área da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Dentro de tudo isso, nós não podemos esquecer que o investimento público sozinho não faz o Brasil crescer. O crescimento tem que vir com a parceria da sociedade e do investimento privado. Por que nós temos essa obsessão por crescimento? Crescimento lei, com inclusão social, crescimento com produtividade. Não adianta crescer e deixar os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez com maior dificuldade. Por que essa obsessão? É porque o crescimento que gera emprego, o emprego que gera renda, agenda que aquece a economia e faz a economia circular. Então, eu acho que no combo, aprovando a cabouço fiscal, que é o meu departamento, mostrando que nós temos seriedade, que nós temos responsabilidade com as contas públicas, que nós vamos gastar mais do que arrecadamos, que nós temos um problema de endividamento, estamos de olho nele para que o endividamento do Brasil não cresça, que nós temos meta fiscal, nós sabemos que precisamos zerar esse déficit no ano que vem e começar a gerar um pouquinho de superávit nos próximos anos. Com a reforma tributária, que nunca esteve tão madura para ser aprovada como agora, eu estou apostando, eu acompanho a tributária há 30 anos, pode até depois, se quiser falar disso, com a tributária, nesses dois, e com esse lançamento de pacote mostrando que o governo está maduro para reconhecer que vai ter investimento público sim, mas que o cobertor é curto, nós vamos ter parceiros da iniciativa privada fazendo dever de casa na questão ambiental da sustentabilidade e trazendo recursos para os fundos ambientais, eu não tenho dúvida que essa é a receita certa para a gente garantir dignidade para as pessoas. Simone, ouvindo você, a gente fica entusiasmado, porém, nesse plano de crescimento, nós vamos levar em consideração uma maneira muito simples, tá? Como é que cresce? Eu não acredito em crescimento sem investimento. O governo se põe a parceria, vão lançar um novo PAC, ótimo, tá? Eu acho isso muito bom, mas nós estamos de investimento maciço e de longo prazo. Eu tenho dito isso, já mesmo antes de começar esse novo governo. No ano passado, nós tivemos quase 20% de investimento sobre o PIB. Foi uma taxa bastante boa para o momento de eleição, transição de governo, foi uma taxa muito boa. Praticamente estou doente puxado para a iniciativa privada, tá? Eu tenho dito já há bastante tempo, eu gostaria de ter uma taxa de investimento de 25%. Aí você começa a ter realmente um crescimento sustentável. Nós temos capital privado. Agora, tem capital privado o que você quiser no mundo, tá? Eu falei isso. Pode faltar gestão, mas tem capital privado. O que o investidor precisa? Nós estamos de segurança. Segurança política e segurança jurídica, tá? Tendo isso, nós vamos ter investimento. O que o governo está fazendo nesse sentido, tá? O que você, Fernando, Geraldo Alckmin, o que nós podemos fazer para dar mais segurança? Política nós podemos dar. O governo Lula, firme, ali no Manche, tocando a coisa para frente, nós podemos dar segurança política. Como é que nós podemos dar mais segurança jurídica? Eu acho que o primeiro passo nós demos quando entregamos o arcabouço fiscal e mostrando que nós sabemos que temos que controlar os gastos públicos. Nós não podemos endividar o Brasil porque isso interfere na taxa de juros. E com taxa de juros de R$ 13,75, mesmo tendo dinheiro e os investidores brasileiros amando o Brasil, eles sabem que eles não podem buscar crédito com R$ 13,75 porque eles vão quebrar. Então, o arcabouço fiscal vem para mostrar que nós vamos controlar os gastos, que nós vamos estabilizar a curva do crescimento da dívida em relação à PIB ao médio prazo. Nós vamos zerar o déficit e que, portanto, isso é o primeiro passo para o Copom já na próxima, por exemplo, reunião pós aprovação do arcabouço, já ter condições de baixar juros. Então, é criar um ambiente de negócios no Brasil que permita, primeiro, que haja crédito, mas crédito barato para os investidores, para aqueles, pelo menos, que não têm o capital para buscar. Além disso, criar segurança jurídica e previsibilidade. Eu acho que essa palavra é muito importante. E aí nós podemos ajudar no nosso ministério. Tanto os investidores privados e mesmo nos ministérios saberem que a nossa orçamentação, o nosso orçamento, ele é anual, mas ele tem projeção de ter começo, meio e fim nos próximos quatro anos. Eu não vou iniciar uma obra pública, uma política pública e não ter dinheiro para o ano que vem. Então, é isso. O arcabouço fiscal, a reforma tributária, para também diminuir a carga tributária das indústrias, que são as que mais geram emprego de qualidade, porque tem a melhor renda, o melhor salário, para que as indústrias sejam competitivas com os produtos que vêm de fora. Essa reforma tributária é importante. Essa questão do orçamento muito bem equilibrado e garantir que temos regras claras. Eu estou numa expectativa de que até 31 de dezembro deste ano nós temos a reforma tributária, porque eu acho assim, ou é agora nós aprovamos a reforma tributária, ou nós não aprovamos nos próximos dez anos. Simone, nós vamos falar da reforma tributária, nós vamos falar também de taxa de juros aqui. Mas agora sobre o arcabouço fiscal. Você sabe o respeito, a admiração que eu tenho por você, mas eu gostaria de ter a sua convicção em relação ao arcabouço fiscal, a sua tranquilidade. Os economistas estão projetando com esse arcabouço fiscal do jeito que está. Não vamos zerar o déficit primário só depois de 2030, 30 e pouco, está certo? Lá para frente. Eu sou economista, mas não sou terrorista. Eu não gosto de ficar fazendo projeções assim tão ruins. Mas eu tenho dúvidas, evidente que eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas, enfim, se vamos conseguir as receitas suplementares que nós precisamos. As fontes de receita não são muitas. Nós temos várias coisas para serem feitas, que inclusive o governo tem anunciado, principalmente o Fernando Henrique tem anunciado, é que são difíceis de fazer. Nós vamos remexer nas renúncias fiscais, nos benefícios. Não é fácil mexer. Outros governos já tentaram fazer e não é fácil. Então, é uma das fontes para você trazer mais receita. Além do que, me parece que o corte de despesas não está delineado de uma maneira suficiente. Então, como é que ele não tem a confiança no arcabouço? Eu estou querendo ver como é que sai isso, como é que ele está doido agora. Eu queria ter a confiança que você está tendo no novo arcabouço fiscal. Como é que ele pode nos levar para frente? Eu agradeço a sua colocação, que me permite fazer até um esclarecimento em relação ao arcabouço. O arcabouço vem com dois grandes objetivos. Controlar gastos e impedir o crescimento da dívida em relação ao PIB. Como nós sabemos, isso interfere negativamente nos indicadores macroeconômicos, na taxa de juros, inflação e tudo mais. Então, ele tem esse objetivo. Nós fizemos uma opção. Como o corte de gastos só vem a médio prazo, porque não é fácil cortar gastos públicos num país tão empobrecido, nós optamos no arcabouço rigoroso no controle de gastos e optamos em conjunto, que bom que temos um ministro da Fazenda corajoso jogar essa batata quente no colo da receita, ou seja, no colo do Ministério da Fazenda. Ele bateu no peito e falou, traz pra mim que é ele que formulou o arcabouço, falou assim, eu dou conta do recado. Em que sentido? Ele sabe que um barzinho empobrecido nós não temos como cortar gastos agora, porque as nossas despesas discricionárias do orçamento só são de 6%. Resta tudo carimbado, está indexado, não tem como mexer. Aqui tem que ir pra educação, aqui tem que ir pra saúde, aqui tem que ir pra previdência, pra folha de pagamento e tal, só tem 6%. Então nós temos que mexer com a qualidade do gasto, que é um processo de médio prazo, será a partir desse ano, vai levar uns 4 anos. Então pelo lado da receita, como essa fórmula mágica de aumentar a receita sem aumentar imposto? Se aumentar a receita sem aumentar a alíquota. Aí nós temos que buscar o dinheiro que foi desonerado, ou num processo eleitoral, ou muito antes disso. Alguns, você disse, é dificílimo, não é fácil mexer com os gastos tributários, com as renúncias fiscais, mas nós temos uma emenda constitucional que nos dá prazo pra reduzir pela metade esses benefícios fiscais em 8 anos. Nós hoje temos 400 bi de renúncia fiscal, 4% do PIB, nós temos que reduzir pra 2%, nós temos que tirar 200 bi dessa conta nos próximos anos. Vou dar só um exemplo que eu acho assim, por que eu sou otimista? Quando nós aprovamos a PEC da transição, nós abrimos um espaço fiscal e autorizamos o governo fechar esse ano com um déficit de 2% do PIB, ou seja, 230 bi negativo. Nós vamos fechar esse ano, de acordo com o relatório da SOF, do nosso ministério, com menos da metade disso, ou seja, ao invés de fecharmos o ano com um déficit de 230 bi, nós temos uma projeção de ficarmos com algo em torno de 100 bi negativo ou menos, ou seja, vamos reduzir a metade o déficit. Se nós vamos reduzir a metade o déficit esse ano, temos a expectativa de que o ano que vem, sim, a gente consegue zerar esse déficit, com o incremento da receita sem aumentar imposto, pelo menos o ano que vem, buscando essas reonerações que foram dadas no passado, indo atrás de sonegação e, a partir de 2025, aí é que vem o meu entusiasmo, mas, de novo, nós dependemos o arcabouço a médio prazo para ter sucesso e não virar um novo teto de gasto, nós dependemos da reforma tributária para começar a produzir efeitos a partir de 2025. Então, em 2024, nós nos garantimos, mas nós precisamos de 2025 da reforma tributária porque tem um número que eu não sei se é otimista, aí eu não sei mesmo, eu estou vendendo o peixe como eu comprei, mas eu acredito muito no Instituto que fez essa pesquisa, que mostra que a reforma tributária tem a capacidade de dobrar o PIB do Brasil, o crescimento médio no Brasil, vamos colocar nos últimos 30 anos que não chegou a 1%, sozinha a tributária tem a capacidade de, em 15 anos, fazer o Brasil crescer 20%, ou seja, 1,2% ao ano, ou seja, dobra o crescimento do PIB. E quando a gente fala de crescer, nós estamos falando de emprego, de renda, de inclusão, né? Simone, você conhece um pouco a minha opinião, até porque eu tenho estrenado ela de forma pública, eu estou colocando muita esperança, muita expectativa nessa reforma tributária, quer dizer, nós vamos falar já já sobre ela, mas eu não sei se eu compartilho tanto do seu otimismo, mas eu estou torcendo por você. Que bom. Eu estou torcendo, para que você esteja certo, para que esse arcabouço fiscal seja aquilo que nós precisamos e que seja uma ferramenta, nós precisamos tranquilizar o mercado, nós precisamos trazer dinheiro, nós precisamos de investimentos, tá? Que ele seja, quer dizer, uma ferramenta para o desenvolvimento. Vamos falar de um outro tema, importante também, que você falou, na passada, da relação com o Banco Central. Você já se declarou que você é favorável ao Banco Central Independente? Como é que você sente esses ataques ao Banco Central? Não por parte apenas do presidente, mas por parte... Até nós temos gente da iniciativa privada, nós tivemos, quando houve o Conselhão, nós tivemos, inclusive, empresários falando sobre a taxa de juros, tá? O que você acha desses ataques ao Banco Central? É a maneira, quer dizer, melhor para nós nos relacionarmos? Bom, primeiro, quando fala em números, em taxa, eu tenho convicção que as decisões do Banco Central são técnicas e, por óbvio, que em relação à discussão técnica, até porque eu acredito na autonomia, eu não me envolvo, eu não falo de números, eu falo apenas da forma. Primeiro, lembrar que, embora autônomo, o Banco Central faz parte da administração pública, então, os seus comunicados e suas atas são atos políticos e eles têm que, por serem atos políticos, estar sempre antenados e trabalhar com o Brasil real, ter uma visão ampla do Brasil e, sim, portanto, eu falo que tanto a ata quanto o comunicado são documentos políticos e eles têm que, portanto, trazer não só a análise técnica, mas trazer o Brasil para dentro das suas decisões. Então, quando a gente fala lá atrás, quando nós saímos de 2% de taxa de juros para 13,75%, o cenário era um cenário de instabilidade institucional, você se lembra, o ano passado, discussão se as urnas eram seguras, se a eleição foi fraudada, não foi fraudada, nós estamos vendo esse filme se desenrolar agora na Justiça, criou uma instabilidade, 8 de janeiro não foi pouca coisa, foi uma tentativa ali de golpe, isso tudo cria um ambiente negativo para a economia, isso impacta na taxa de juros e, consequentemente, você tem que aumentar a taxa de juros para combater a inflação. A única discussão que eu faço política desse processo, respeitando a análise técnica, é se nós não temos mais a instabilidade institucional, se nós não temos mais a instabilidade política, porque os três poderes são harmônicos, embora com todo o direito, numa democracia, de termos oposição. Se nós estamos diante de um arcabouço quase que aprovado pelo Congresso Nacional, o relator já está fazendo esses ajustes, nós estamos tendo aí os sinais positivos que teremos uma votação muito expressiva, favorável ao arcabouço, que é o fiscal que impacta a taxa de juros. Então, se nós estamos fazendo o dever de casa, o que nós esperamos do Banco Central, numa análise aí da parte política, é que as atas, os comunicados, venham já sinalizando que o ambiente político interfere positivamente no ambiente da economia. Então, dentro desse processo é que eu acho que está faltando esse ajuste fino, mas não está faltando ajuste fino em relação à nossa relação com o presidente do Banco Central, minha, do ministro Haddad e do Roberto Campos. A nossa relação é muito boa, nós conversamos, almoçamos uma vez por mês e conversamos semanalmente pelo WhatsApp. Eu acredito nisso, eu acredito nisso até porque eu sei da opinião de vocês, de vocês três, principalmente você e o Fernando, da relação pessoal. Até porque a gente mira muito a figura do Roberto, do presidente do Banco Central, mas não é só ele. Existe um colegiado ali que tem que decidir as coisas, está certo? E ele faz questão de ser um voto só. Eu não tenho dúvida das intenções deles, principalmente do Roberto Campos. O Roberto sabe muito bem que inflação alta penaliza quem? Penaliza a classe mais vulnerável, penaliza muito mais a classe mais pobre. Mas, Simone, falando aí do Banco Central, o presidente Lula tem dito muitas vezes, ele tem feito críticas ao mercado financeiro. E eu até já tive uma coisa de dizer isso para ele, quer dizer, essa relação do mercado financeiro, quer dizer, é uma relação que dificulta um pouco, e faz parte da tal insegurança política e jurídica, está certo? Que dá esse ataque. Como é que você vê isso do teu lado? Eu vejo um presidente muito preocupado, especialmente os que foram acontecer nos dois primeiros meses, um presidente que assumiu o poder e, de repente, teve, de imediato, que vê de forma real o Brasil, o quão o Brasil estava dividido com o dia 8 de janeiro. Então, diante desse cenário e de uma ansiedade compreensível de poder, primeiro, acabar com, ou pelo menos tentar diminuir todos os retrocessos civilizatórios que nós tivemos no passado. Decretos na área ambiental, que foram extremamente, que comprometeram, inclusive, a imagem do Brasil no mundo, na área armamentista, na pauta de direitos humanos e também na área econômica. Então, eu vejo um presidente mais ansioso para poder resolver de forma mais imediata os problemas. Aí vem o mercado, vem os investidores, de forma correta, a meu ver, vem os economistas e falam, olha, cuidado com o gasto público, nós temos que controlar gastos públicos. E aí vem o impasse de um presidente que tem experiência e sabe, ele sabe, ele tanto sabe da importância do compromisso fiscal, da responsabilidade fiscal, que ele colocou alguém que é mais fiscalista exatamente para tomar conta desse cofre, ou seja, desse orçamento. Então, a gente tem que separar um pouco o discurso político do presidente, como presidente da república, ele tem que falar para a população brasileira, até de uma forma mais simplificada, daquilo que efetivamente ele sabe que pode ou que não pode. Eu acredito assim, o presidente tem respeito por todos os setores produtivos do Brasil? Eu acho que sim, ministra Simone. Eu sei, o presidente Lula sempre foi um pragmático, ele sabe disso. O que é, é que tem determinados momentos em que nós temos que dar segurança. Eu persigo sempre a meta de mais investimento. Eu persigo sempre a meta de mais crescimento. Precisa, como você falou, que é o crescimento com distribuição de renda, não adianta ter crescimento sem distribuição de renda, sem ter inclusão social e principalmente sem geração de emprego. Nós somos gerar emprego. Simone, eu gostaria de ver esse país ir para uma taxa de desemprego ao nível dos Estados Unidos, ou seja, 3%. Vamos falar num tema aqui que você abordou e nós ainda não exploramos. Reforma tributária. Você disse que 30 anos que você acompanha reforma tributária, você devia ser criancinha lá para começar. Acompanhar a reforma tributária. Vamos lá. Aliás, eu acompanho há mais tempo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade no Rio de Janeiro, eu entrei com 16 anos, aos 17 anos, nós começamos a discutir em 88, a Constituinte, 87. Eu tinha 17 anos em 87. E ali eu vi pela primeira vez a palavra, eu não sabia nem do que se tratava. Eu estava estudando Direito Constitucional, acompanhando a Constituinte e começou-se a discutir a reforma tributária. Por que eu sou otimista agora e não era no passado, Abílio? Acho que nós temos duas grandes dificuldades em relação à reforma tributária. Uma está um pouco mais tranquila. A reforma tributária vai tributar no consumo. Então, os estados que produzem, como o meu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, estados do Norte, do Nordeste, que consomem, num primeiro momento, terão grandes perdas de arrecadação. Então, essa conta não fecha. Enquanto tiver estado perdendo arrecadação, no Senado não passa a reforma tributária. E nunca ninguém teve a capacidade de falar, não, nós vamos fazer o seguinte, nos 20 anos após a aprovação da reforma tributária, vai ter um fundo constitucional patrocinado pelos estados que estão ganhando, ou seja, ninguém ganha, ninguém perde pelos próximos anos nesse pacto federativo. Então, o primeiro obstáculo, grande obstáculo da reforma tributária, ele é superado. O segundo problema é que, como ele não tem aumento da carga tributária, e ele precisa garantir competitividade para o setor empresarial, que hoje, proporcionalmente, é o que mais paga impostos do Brasil, nós teríamos, num primeiro momento, um aumento da carga tributária no setor de serviços. E aí começa o problema, como é que o setor de serviços apoia uma reforma tributária? Qual que é a saída para isso? A saída também está em pegar aqueles setores, realmente, que estão mais na ponta final e, portanto, não têm direito a crédito, que esses setores possam ter uma alíquota diferenciada. É o caso, por exemplo, não estou dizendo que o Senado vai decidir, a Câmara que vão decidir, mas já estão discutindo nesse sentido. É o caso, por exemplo, do setor de educação, de saúde, ou mesmo, às vezes, de transporte. Esses setores têm que ter aí um tratamento diferenciado, porque senão eles teriam uma alíquota maior. Então, dentro desse cenário, se o Congresso conseguir resolver esses dois embrólios, e eles estão avançando nesse sentido, eu acredito sim na responsabilidade. Só tem uma bala de prata para fazer o Brasil voltar a crescer e ter o investimento, que é a reforma tributária. Eu participei das discussões da Constituição de 88, não na elaboração, mas junto com o Brássia Pereira, com o Mário Covas, o saudoso Mário Covas, nas discussões daquilo que estava sendo elaborado. Lá mesmo, a gente já sabia que tinha problemas naquela Constituição, que o que se resolvia depois. A gente não resolveu ainda. Então, a reforma tributária agora é o primeiro passo para a gente começar a resolver esse problema. Qual é o meu receio? E você sabe qual é a minha opinião. Que, de repente, a gente diga, vamos fazer, no final do dia, vamos fazer a reforma possível. Aí eu vejo a complicação. Aí mora o perigo. Ou vamos fazer ela fatiada por partes. Não faz. Você faz a primeira se fizer e depois não faz mais. Está certo? Então, é preciso agora que todos nós da sociedade, podemos dar força para vocês que estão no governo, presidente Lula, tem que ir em frente. Tem que passar essa reforma tributária. Porque ela será benéfica. Eu falo isso para todo mundo. Quem sucateou a indústria? Câmbio. Ela disse que isso foi o nosso sistema tributário. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Nós estamos recuperando a nossa possibilidade. A reforma tributária vai, sem dúvida, trazer. Ministra Simone, vamos agora fazer um breve intervalo. Depois nós continuamos falando, falando de mais coisas, inclusive falando do agro, que é uma coisa que nós não falamos até agora, que você conhece profundamente bem. Então, vamos falar depois um pouquinho disso. Vamos agora fazer um intervalo. Estamos de volta com a nossa jornada do programa Caminhos. Hoje, com a ministra do Orçamento e Planejamento, ou do Planejamento e Orçamento, ministra Simone Trevich. Voltando ainda à parte econômica, eu quero saber um pouquinho a tua opinião sobre as privatizações. O que você acha de privatizações? Embora liberal, pelo menos as pessoas me chamam de liberal, não sei se eu sou, mas, enfim, embora liberal, nessa parte eu divijo um pouco de um lado e de outro. Eu não acho que seja um Estado mínimo ou um Estado máximo. Nós temos que ter o Estado do tamanho necessário para fazer aquilo que é o essencial de serviços públicos, saúde, educação, soberania nacional, segurança pública. Isso é a responsabilidade do Estado. No mais, custa muito você desenvolver o Brasil no sistema de logística. Você garantir para o setor produtivo que tenha boas estradas, que tenha bons portos, aeroportos, ferrovia no Brasil. Colocar dinheiro público nisso me dói um pouco. Porque nós não temos nem expertise, nem dinheiro suficiente. Eu estou lá, eu estou mexendo o costamento, eu puxo o cobertor de um lado para ajudar a educação, do outro lado para ajudar o meio ambiente. E fico, olha, tem que achar espaço fiscal para o Ministério da Igualdade Racial, para o Ministério da Mulher. E está sempre, nós estamos no sufoco dia a dia. Imagine você jogar bilhões naquilo que nós temos parceiros na iniciativa privada para fazer que têm experiência e expertise. Então, o regramento, a legislação tem que ser simplificada, tem que garantir segurança jurídica, previsibilidade, prazos longos e tem que, a meu ver, entregar para a iniciativa privada toda essa parte de logística no Brasil. Nós já fizemos alguns casos, aeroportos e portos, mas, por exemplo, ferrovia. Nós temos uma malha ferroviária, Abílio, você sabe melhor do que eu, menor que a da Argentina, que tem um território muito menor que o do Brasil. Nós já estamos há quatro ou cinco décadas, 40 ou 50 anos atrasado. Nós sabemos que é um transporte mais barato, mais seguro, menos poluente, escoar a produção lá do norte de Mato Grosso para chegar aqui em São Paulo. Então, nós temos que ter uma política aí, está vindo aí esse novo parque com o novo nome, de parceria público-privada, mas também de concessões, de permissões. Então, assim, nessa questão, eu não sou 880. Eu acho que aquilo que é bem feito, e o Estado está fazendo bem feito, e tem o custo-benefício, pode continuar. Mas aquilo que o Estado não tem experiência, no caso, a União, ou está colocando muito recurso, que está faltando para a educação, para zerar a fila de exames, cirurgias e consultas do SUS, que está faltando para salvar vidas, construir casas populares para quem ganha até dois salários mínimos, por que colocar dinheiro público? Nós temos que entender o investidor privado e estrangeiro ou nacional como grandes parceiros e aliados. A única coisa que nós temos que cobrar dos investidores, dos empresários, do setor produtivo, qualidade daquilo que está fazendo. Vamos falar agora sobre o agro, que você, pela sua origem, você conhece tão bem. Como é que está a relação do governo com o agro, e principalmente a relação do agro com o governo? Como é que você acha que isso está? É uma relação que precisa ser reconstruída, é preciso reconhecer isso. Mas eu entendo, até porque também sou do agro, eu entendo que o agro hoje está mais pacificado de reconhecer que o governo está fazendo esforços no sentido de buscar alternativas para resolver todos esses conflitos que hoje existem. O Brasil precisa de paz e o campo precisa de paz. O agro, é verdade, precisa ser subsidiado em alguns produtos, é assim no mundo, não poderia ser diferente no Brasil. O Plano Safra é o carro-chefe desse setor do agronegócio, mas tão importante quanto isso é resolver o problema fundiário. Então, acho que nós temos uns dois caminhos muito rápidos para aproximarmos ainda mais o agronegócio do governo, porque o agro é nosso carro-chefe da economia hoje, nós temos consciência disso. Primeiro, avançarmos na Constituição e está pronto para ser aprovado, tem lá no Congresso Nacional, um projeto que prevê que quando se demarca a área indígena, se faça o pagamento prévio justo e em dinheiro para quem tem o título, não para a Amazônia legal, porque lá é invasão de áreas públicas, isso não. E segundo, que nós possamos assentar realmente a agricultura familiar, mas com 100 invasões de áreas públicas e comprando áreas. Nós temos mais de 30 milhões de áreas degradadas no Brasil que podem ser recuperadas, inclusive para esse fim. Porque também o agro tem consciência, Bílio, e acho que a sociedade também, que quem põe comida na mesa do povo brasileiro, o arroz, o feijão, o hortifruti, é o pequeno, é a agricultura familiar. Então, dentro desse processo, nesse país de reconstrução, é possível termos paz no campo e atender igualmente o agro grande e também o pequeno. Simone, não há nenhuma incompatibilidade entre o latifúndio e o minifúndio. Não há nenhuma incompatibilidade entre a grande produção e a agricultura familiar, de jeito nenhum. O que precisa é que nós temos que avançar com certas coisas. Nós temos que avançar, inclusive ter coragem de encarar uma reforma agrária de uma forma como ela pode atender aqueles que clamam por ela. O que você acha dessas invasões do MST? Eu discordo, eu acho assim, primeiro que é um movimento legítimo, um movimento de espaços produtivos. Acho que as pessoas precisam ter um pedaço de chão, uma casa popular na cidade, um pedaço de chão. Mas agora nós temos um governo que está aberto a esse diálogo, que tem essa pauta. O PT tem essa pauta de assentamentos, de reforma agrária. Então, nesse caso, o MST não precisa invadir para ter a porta aberta do Palácio. Eles conseguem falar até com o presidente da República. É através do diálogo e da moderação. E nós já estamos colocando no orçamento recurso para novos assentamentos. Já temos áreas que foram adquiridas lá na época da presidente Dilma, que só não houve assentamento ainda, porque faltou o recurso que nós estamos colocando agora para assentar milhares de famílias. Acho que esse problema, no segundo semestre, nós deixaremos de ter, porque o governo vai estar lançando aí também um pacote nesse setor. Ministra, você é uma mulher de sucesso. É uma mulher que tem uma trajetória incrível. Nós precisamos, dentro da diversidade, da inclusão social, nós temos uma valorização do trabalho das mulheres, perante o país inteiro. Quer dizer, não adianta dizer, mas eu valorizo as mulheres, o trabalho das mulheres. Não adianta dizer, nós somos uma valorização maior. Como é que você vê isso? O que nós podemos fazer para termos realmente uma valorização maior do trabalho da mulher? Você que é uma mulher de sucesso. Amílio, nada nos é dado de graça, no caso das mulheres, né? Então, assim, para que as mulheres sejam mais valorizadas no mercado de trabalho, na profissão que elas fazem e tudo mais, é preciso mais mulheres na política. Porque mais mulheres na política, elas vão estar ali, como nós estamos, fazendo leis, não só para combater a violência contra a mulher, que é a nossa principal chaga, maior vergonha, e somos um dos países mais violentos em relação às mulheres, mas também para poder empoderar essa mulher no ambiente de trabalho. E com igualdade, porque a única coisa que nós queremos é igualdade. Igualdade de salário, igualdade de condições, ser respeitadas, ser reconhecidas pelo nosso trabalho. Nós temos um dos piores índices de participação da mulher na política no mundo. Nós chegamos a 15% quando o mundo tem, em média, 30% de mulheres. A gente não quer crescer sozinho, né? A gente quer crescer sem deixar ninguém para trás. Esse é o problema do Brasil, é que ele deixa para trás de forma fatiada, porque a discriminação e a desigualdade no Brasil é cruel. Porque a cara mais pobre do Brasil, ela é sempre de uma mulher. É sempre de uma mulher preta. E é sempre de uma mulher preta do Nordeste ou do Norte do Brasil. Então, você tem a desigualdade da forma mais perversa. Então, é isso. Empoderando as mulheres, dando força para as mulheres. E que as mulheres se sintam representadas em outras mulheres. Uma mulher puxando outra. Eu acho que é isso. Estamos caminhando para o fim do nosso programa, Simone. Eu queria te fazer uma pergunta final. E a Simone? O que vai acontecer com a Simone? Você vai ser candidata novamente a presidente da República? Eu sou candidata a ajudar o Brasil, em qualquer posição. Eu não sei jogar futebol, embora conheça, sou apaixonada por futebol, mas não sei jogar. Mas, assim, se eu tiver que atuar como zagueira ou como goleira, ou como centroavante, como atacante, eu estou no time. Eu nasci num berço que me permitiu estudar. Nunca passei necessidade. E tenho duas filhas. As minhas filhas transformaram o meu mundo. Eu quero para as filhas de todas as marias do Brasil o que as minhas filhas têm. Oportunidade de estar numa boa escola, uma escola de qualidade, serem cidadãos do futuro. Então, se eu puder participar desse processo ajudando, é isso. E aproveitando o seu... Eu estava aqui, enquanto nós estávamos falando, né? Acho que é tão lindo o título do seu programa, Caminhos, né? Me lembrou daquele poeta espanhol, né? Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. E é isso. Que nós todos tenhamos coragem de fazer o que precisa ser feito. Não importa o resultado, o que nós vamos avançar e conquistar no meio desse caminho, né? Já vai ter valido a pena. Muito bom estar aqui, Abílio. Muito obrigada, viu? Simone, mas que delícia ouvir você, conversar com você e saber das suas ideias. Olha, eu sou assim, muito grato de você estar aqui conosco. A gratidão é minha. Muito feliz. Tenho certeza que as pessoas que estão conosco também estão muito contentes de ter ouvido esse nosso debate. Te agradeço muito, Simone. Imagina, eu que agradeço. Estamos chegando ao fim desse nosso programa de hoje, Caminhos. Eu acho que foi muito importante ouvir a ministra Simone Tebbit, saber das suas ideias, compartilhar com as suas ideias. E aí eu pergunto, e a nossa parte? Qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel? O que nós, individualmente, podemos fazer para ajudar o nosso país? Claro que nós podemos esperar, nós podemos exigir, nós podemos pedir coisas. Agora, é importante que a gente pense, qual é o nosso papel? Qual é o papel de você que está conosco, que está aí em casa? O que nós podemos fazer por esse país? A gente volta amanhã com outro programa. Obrigado a todos. O que nós podemos fazer por esse país? E aí Legenda Adriana Zanotto